Eu li, acho que, quase um livro de tudo o que já aconteceu com o Ronaldinho nesse caso e não consigo entender o que aconteceu até agora. Eu sei que, claro, ele cometeu uma irregularidade, está preso e tudo mais, mas que enrosco, hein, Juca? Então, ao que tudo indica, ele se meteu com uma empresária, entre aspas, paraguaia, que está sendo investigada em vias também de ser detida pela Justiça do Paraguai. Essa moça parece ter bons, não ter bons hábitos no que diz respeito ao trato com dinheiro. Ela se traveste de benemérita, tanto que o evento ao qual o Ronaldinho Gaúcho participaria era um evento benemerente para crianças, né? E esta moça seria esse tipo de gente que faz o marketing da pobreza e se beneficia dele. Ao que tudo indica, é uma grande operação de lavagem de dinheiro, para a qual ofereceram a ele documento falso que facilitaria a vida tributária dele no Paraguai. Se eu te perguntar, você acha que o Ronaldinho Gaúcho, se você que é o tirone, fez faculdade e tudo mais, não está entendendo nada, você acha que o Ronaldinho Gaúcho entendeu alguma coisa? Ele não entendeu mais rigorosamente nada. O irmão bem possivelmente entendeu, mas o irmão é o irmão. O irmão é o que o levou a cometer crimes ambientais em Porto Alegre. Enfim, o irmão Assis está para o Ronaldinho Gaúcho, como o Neymar pai está para o Neymar filho. Com a diferença que o Neymar aparentemente é menos tonto do que é o Ronaldinho Gaúcho. E eu estou usando o adjetivo que o advogado dele utilizou para dizer, o Ronaldinho é tonto, não está entendendo nada. Agora, é claro, tonto ou não está fazendo 40 anos de idade. Não pode mais ser tratado feito criança. É responsável pelas coisas que faz. Mas se você pegar nas fotos dele, entrando na penitenciária Elgemado, você verá algumas dele sorrindo. Como se de fato não estivesse dando a gravidade que a coisa tem. Ele está ameaçado a ficar no mínimo seis meses numa prisão no Paraguai. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, assim, esse cara foi o maior ídolo nacional durante um bom tempo. Um bom tempo, internacional. Esse cara foi o cara que chegou mais perto do Maradona. Esse cara, a gente vê o cara preso, algemado, às vezes até nubla um pouco o que esse cara foi. Sim, mas eu acho que as comparações que o Juca fez em relação ao Neymar são muito pertinentes. E a relação que se faz muitas vezes com ídolos brasileiros do futebol, do esporte. Lamentavelmente, do futebol brasileiro. As histórias são muito parecidas, cara. O Neymar fez 28, o Ronaldinho fazendo 40. O modo como as carreiras são administrativas, o tal do ídolo de barro que você falou. Porque os dois foram, sobretudo em relação às crianças, né? Porque os dois são catalisadores, né? Caras que encantam. Gibi, né? Tem gibi do Ronaldinho, tem gibi do Neymar, tem não sei o quê. E assim, me faz pensar com o novo ídolo do futebol brasileiro que é o Gabigol. Olha lá que coisa maravilhosa. Se ele pode... Se ele pode... Ou quem administra a carreira pode aprender um pouco o que está acontecendo, entendeu? Porque a minha aflição é... As histórias se repetem e os caras não aprendem. Então, para você, o ídolo de barro, para você destruir a tua imagem, é rapidinho, cara. É rapidinho. E assim, eu acho que não vale... E se for a inocência, desculpa, a inocência aos 40, a inocência aos 28, isso não é desculpa. E acho que a questão do ídolo nacional, do ídolo do futebol brasileiro, é uma história que se repete. A gente tem outros exemplos mais para trás. E acho que a cena choca. Choca. Choca, choca. Mas não surpreende. Não surpreende. Não surpreende. É verdade. Não surpreende porque rolo... Rolo. Sim, tem efeito rolo. Rolo, rolo, rolo. Tem rolo para todo lado. Crime ambiental. É só importante lembrar que o Ronaldinho é embaixador do turismo do governo Bolsonaro. Sim, além disso. Mas o ministro do turismo não estaria se estivesse no Paraguai numa situação muito melhor do que ele. Não é isso? Também tem isso. Não é? O contexto, entendem mais a carreira, a vida, a responsabilidade que eles têm, a oportunidade que tiveram, que o destino colocou para eles, que é o dom de jogar bem futebol e conseguir com isso alcançar uma situação inimaginável muitas vezes na vida dessas pessoas. O que seria do Ronaldinho, do Neymar, desses caras todos, se não fosse futebol? O que profissionais seriam, o quanto ganhariam, evidentemente estariam muito distantes daquilo que eles conseguiram. Mas existem ainda os caras como o Neymar, como o Ronaldinho e outros tantos que são cercados por familiares ou por aspones, parças e essas coisas todas. E esses caras vivem numa bolha, né? Então, assim, eles não precisam saber. Eles acham que não precisam saber de nada. Eu não preciso acompanhar a política. Eu não tenho que me preocupar com causas sociais. Eu não tenho que me preocupar com economia. Eu não tenho que me preocupar com nada. Com nada. Eu vivo no meu mundo. Dane-se o resto. É isso. Então, eu vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo. Só que um dia a bola estoura, porque acaba a carreira. E aí você vai ter que jogar uma maneira de se relacionar mais com pessoas, entender o contexto. Não vai ter mais todo aquele dinheiro entrando, que era muito fácil administrar, porque é uma fartura de grana muito grande. E acho que esse é o caso específico do Ronaldinho. E sempre com alguém pensando por ele. Esse é um problema muito sério. O cara realmente passa a vida inteira com... Ah, mas é meu irmão, é meu pai. Não importa. É alguém pensando por ele. O cara não consegue, em nenhum momento, tomar uma decisão sozinho. E se você quiser... Dizer não. Eu não quero. Ô, pai, isso aqui eu não vou fazer. Ô, meu irmão, é o seguinte. Isso aqui não. Estou fora. Que porra é essa? Não, você vai me dar uma bronca. Não, isso aqui não. Só executa. E sempre é um menino. Sempre é um menino. Sempre é um menino. Agora, se a gente quiser, o Ronaldo Fenômeno não passou muito longe de situações como essa. Mas isso eu acho que de uma outra forma, né? É. Tomando as próprias decisões, fazendo as alianças que sempre quis, estando sempre ao lado dos poderosos. Sim. Sempre sim. O Ronaldo, nesse aspecto, ele parece mais dono da carreira. Eu votei em Aécio. É só que sempre buscando as alianças que lhe convêm. Claro. Muito pouca preocupação com o entor. Mas o embaixador da CBF. Isso. Na Copa do Mundo. Não brincou com o Ricardo Teixeira, depois faz as pazes. Isso, mas ele, assim, e disso você não pode reclamar do Ronaldo. Você pode reclamar de muitas coisas do Ronaldo, mas disso não. Ele não é o cara que, ah, ele entrou nessa porque não sabia. Não, não é pau-mandado. Não. Não é pau-mandado. Vocês acham que o Gabigol consegue... Tomara que o Gabigol esteja alerta para o que está acontecendo. Porque ele está ocupando com as crianças um vácuo justamente desses... Depende do amadurecimento dele, né? Porque agora, nessa transição mesmo, agora, entre a temporada passada e a atual, a demora dele em definir a situação... Ele demorou a decidir. O Flamengo já tinha acertado com a Inter. O Flamengo fez a proposta para ele e tudo, e ele meio que empurrou com a barriga. Lógico que orientado pelo procurador, pela família e tudo, porque queria voltar para a Europa. Mas será que ele queria voltar para a Europa? Ou alguém dizia para ele, essa é a dúvida que eu tenho. Não, você tem que voltar para a Europa. Porque lá, sim, mas só que a Europa não quis o Gabigol. Assim, a Europa que eu falo, os grandes times da Europa, ele estava na Inter, depois que está vindo o Benfica, vai jogar no Brighton, vai jogar no Alavés. Não sei. O Davidson foi para o Getafe. Não vale a pena para o Gabigol sair do Flamengo para jogar no Getafe. E consolidar essa questão não só esportiva, como de idolatria. De ser um ídolo de uma torcida imensa e de crianças de todos os clubes. Exatamente. Quer dizer, isso... Não dá para impedir isso aí. Não tem preço. Então, talvez, para outro jogador, o sucesso está lá fora. Para mim, o sucesso é que está por aqui. Entender isso. Porque a visão mais lógica é essa. Vai para a Europa. E outra coisa. A maneira como ele joga, que o time hoje joga de uma maneira que o favorece. O técnico teve essa capacidade de organizar isso. E o técnico que amanhã o substitua o atual. Se for minimamente inteligente, vai tentar dar uma sequência a isso e não vai mexer nisso. Porque, peraí, eu tenho um cara que faz 43 gols num ano. Eu vou tirar... Não, vou tentar manter a coisa funcionando desse jeito. Não vou fazer uma mudança brusca aqui. Lá fora, ele tem que entrar num time. Encontrar um técnico que tenha essa boa vontade e esse interesse. Então, é muito mais difícil. Mas, quis ir para lá. Mas, será que ele quis? Ou será que quiseram por ele? Essa é a pergunta. Porque é óbvio que é cercado de pessoas. Empresário, Aspone, família. E as pessoas ficam ali interferindo. E poucos jogadores tomam decisão sozinhos. Então, eu vou, eu quero. Você pega um cara como o Alex. É, sem dúvida. É um cara que toma decisão sozinho. É um homem inteligente. Então, o cara fala, não. Eu vou ficar aqui na Turquia. Eu vou jogar aqui. Ele não tinha o passaporte. É verdade. Isso atrapalha. Mas, passou para a Itália. Mas, o Alex, por exemplo. Ele poderia ter saído um dia do Fenerbahçe. Mas, ele optou para ficar lá. Ele é uma estátua, gente. Ele é um ídolo imenso de um clube. É uma boa comparação. Que tem uma torcida fanática. E é um clube importante. Não é o clube mais importante da Europa. Porque o futebol turco, ele é o mais importante. Mas, pô, ele é um ídolo. É pouco o que ele conquistou. É maravilhoso o que ele conquistou. Ele é amado por milhões de pessoas. E vai ser assim o resto da vida. Isso é sensacional. Poucos jogadores de futebol conseguiram isso. Na história. Da maneira como ele é idolatrado. E eu tive a oportunidade de acompanhar em 2015, lá em Berlim. Quando ele foi com a gente. Para acompanhar. Fazer parte da equipe que cobriu a final da Liga dos Campeões. Isso na Alemanha. Porque tem uma colônia turca muito grande. É assustador. Ele é amado. Ele é um deus para os caras. E isso não tem preço. O Alex é inteligente o bastante para compreender isso. Falar, eu vou ficar aqui. Aqui eu sou feliz. E vira e mexe. Ele vai para lá. E é tratado dessa maneira. Mas, quando as pessoas pensam pelos jogadores. Muitas vezes, pensam errado. O Ronaldinho diz que é isso. O Neymar já passou da hora. Já de dar um grito de independência. Sabe? Essa coisa de parça e tudo. Mas ele está a pena. Me dizem que... Estabeleceu uma certa distância ultimamente. Ele não é amigo do Lewis Hamilton? Ele é amigo do Lewis Hamilton. Poderia pedir conselhos ao Lewis Hamilton. Que afastou o pai. Contratou profissionais para cuidar da carreira dele. Exatamente. Nada contra o pai. Boa comparação. Nada contra o pai. Pai, vamos fazer churrasco, tomar cerveja, um dia da folga. Ver futebol e tudo. Mas, a minha carreira, eu quero esse cara aqui. Vou contar o Ancora para cuidar do Ancora. O melhor gestor de carreira esportiva do mundo é o Ancora. Então, quanto custa o Ancora? 50 milhões de dólares. Paga para o Ancora. Pode ser difícil tirar o Ancora. Mas é isso. Uau.